Preciso organizar as ideias da minha cabeça para escrever uma fábula. Vou me inspirar naquele escritor da Grécia Antiga, o Esopo, a quem são atribuídas várias fábulas populares e conhecidas até o dia de hoje. E aí, estudantes, vamos juntos aprender um pouco mais sobre esse gênero textual? Fábulas? Vamos juntos! Então, uma boa fábula precisa de um título? Lógico, não pode faltar. Ser alegórica, ou seja, não se compromete com o real e é imaginativa. E lógico, uma lição de moral no final da história, trabalhando assim virtudes e valores. Eu já ouvi e li muitas fábulas. E você? Tenho certeza que também já deve ter ouvido e até lido algumas fábulas. E aí, vamos fazer um quiz juntos? O quiz das fábulas? E para participar aqui do nosso quiz das fábulas, eu fiz um convite para a professora Kedma. Vamos ver se ela entende de fábula. Bem-vinda, professora Kedma! Olá, professora Eli! Olá, professora Kedma! Como vai funcionar o nosso jogo? Muito simples. Deixa eu só organizar aqui a nossa mesa com o jogo. E, bem simples, você está vendo aqui envelopes, cada um de uma cor diferente. Você vai escolher um envelope. Em cada envelope tem uma fábula. Eu vou ler a fábula e preciso da sua atenção e do nosso estudante, pois vou fazer uma pergunta de acordo com a fábula e a resposta você vai escolher aqui, uma das plaquinhas para responder qual das alternativas é a correta. E aí? Entendi. Entendeu? Entendi. Escolha um envelope, a cor. E aí, estudante? Será que a gente consegue acertar? Eu vou escolher o envelope azul. Hum... Vamos descobrir qual fábula está aqui no envelope azul. A fábula que temos aqui... Hum... A lebre e a tartaruga. Ah, eu conheço essa fábula. Já li. Inclusive, ela é muito interessante, hein? Assim como todas as fábulas, sempre tem algo a nos ensinar, né, professora? Isso mesmo. Vamos ouvir? A lebre e a tartaruga. A lebre e a tartaruga. Lentos, porém, firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar um pouco. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada. Toda sorridente. E aí, prestou atenção na leitura? Então, qual animal foi cochilar e perdeu a corrida? Professor Eli, fiquei um pouco confusa com as alternativas. Vejo duas personagens da fábula. A que cochilou... Foi a lebre. A lebre cochilou durante a fábula. Sim, ela acertou. A lebre, que ficou muito confiante, foi dormir. Tirou um cochilo durante a corrida. Muito bem. É isso aí. Inclusive, professora, eu aprendi nessa fábula que devagar se vai ao longe. Isso mesmo. A nossa lição de moral foi que devagar se vai longe, mas... Mas, professora Eli, eu aprendi também que o excesso de confiança pode ser um obstáculo para alcançarmos nossos objetivos. Muito bem. Essa é a lição de moral da fábula A Lebre e a Tartaruga. Vamos a mais um quiz? Vamos sim. Eu acho que eu vou acertar também. Escolha outro envelope. Vou escolher o verde. Hum, professora escolheu o verde. E aí, vamos ver qual a fábula? Hum... A raposa e as uvas. Vamos ouvir e prestar bastante atenção nessa fábula. A raposa e as uvas. Em um dia quente de verão, a raposa passava por um pomar, quando se deparou com um cacho de uvas bem amadurecido numa videira que pendia de um galho alto. Era mesmo que eu precisava para me saciar a sede. Murmurou a raposa. Recuando alguns passos, a raposa partiu em corrida e deu um salto. Mas falhou em alcançar o galho por pouco. Virando-se mais uma vez numa contagem de um, dois, três, saltou. Mas também sem sucesso. De novo e de novo, ela buscou pelo cacho tentador. Mas, por fim, teve de desistir e saiu andando com o nariz para o alto, dizendo Aposto que eram amargas. Qual a fruta a raposa não conseguiu alcançar? Essas são as alternativas. Ah, professora Elê, essa é muito fácil. Eu já sei a resposta. A fruta é a uva. Inclusive, eu aprendi nessa fábula que a lição de moral é não devemos desprezar ou criticar as coisas que não conseguimos conquistar. Acertei, professora? Sim, muito bem. Acertou na resposta e também na lição de moral dessa história. Cada fábula aí, perceberam? Deixa aí no final uma lição de moral. Esse quiz foi moleza. Mas agora, vamos ao desafio. Professora Kedima. Ah, estou aqui. Será que vem mais perguntas, professora? Sim, cá entre a gente, qual a sua fábula predileta? Ah, já sei. A minha fábula favorita é a da cigarra e a formiga. E digo mais, a lição de moral que tem nessa história é de que todas as ações geram consequências. Enquanto a formiga se esforçou para ter o alimento durante o inverno, a cigarra não se preparou e ficou sem ter o que comer. E aí, professora? Estou por dentro do assunto? Isso mesmo! E você, estudante? Tem alguma fábula que é a sua favorita? E a lição de moral que você aprendeu com a história? Vai lá nos comentários no YouTube, responde, comenta sobre as aulas, ativa o sininho e curta as nossas aulas aqui no Educa Recife. Fica aqui aguardando para um próximo quiz, novos desafios. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho